Salve Maria! Estamos aqui para mais uma Conversa da Tarde. Dessa vez a Conversa da Tarde não será ao vivo, mas eu preparei uma história muito, muito, muito bonita para que você possa acompanhar. No dia de hoje nós veremos como a natureza humana é ruim quando ela não se apoia na graça divina. Ouça um fato que eu vou contar, prestem atenção nesse fato. É um fato que eu já conheci esse fato de muitos anos atrás, mas nesta semana eu estava ouvindo uma conferência gravada, registrada, de Dr. Plínio, nem sei de que data foi, acho que foi da década de 90 que eu criei essa conferência. E no meio dessa conversa, a conferência que ele estava fazendo, ele contou esse fato, me recordei dos detalhes e pensei, está aqui o fato que eu vou utilizar para a Conversa da Tarde. Uma vez que nossa Conversa da Tarde é uma conversa mesmo, é algo muito natural, muito tranquilo, temas variados. Vamos então ao fato. Procurem prestar atenção e tirar uma conclusão de como nossa natureza, quando não se apoia na graça, só dá coisa ruim. Vejam só. Esse fato se deu há muitos anos atrás, há muitas décadas atrás, muitas décadas atrás. Em uma região do mundo, eu não consegui descobrir exatamente onde se deu esse fato. Se Deus quiser, algum dia eu acabo descobrindo, eu volto a contar pelo menos onde foi o local. Mas há muitos anos atrás, se deu um fato que é o seguinte, estava havendo uma festa, uma festa, claro que não são as festas de hoje, portanto, eram festas também que tinham coisas que não eram boas, que as pessoas se desviavam moralmente, mas não eram como as festas de hoje, que infelizmente mostram uma decadência moral, que às vezes não dá nem para comentar. Mas era uma festa entre jovens, estavam ali jovens conversando, dançando com música, e eram pessoas da alta sociedade, portanto, pessoas com trajes muito bons, bem vestidas, uma época em que ainda se utilizavam trajes até bastante tradicionais, porque isso se deu há várias décadas atrás. E, no meio da festa, havia num canto, conversando ali, um casal. Eram dois jovens, não eram casados, eles estavam juntos ali, conversando, uma jovem e um jovem. Estavam conversando, bem vestidos, aparentavam certa posse, e, no meio desse conjunto de pessoas bem vestidas, mas aproveitando a vida, e as conversas não eram boas, também o ambiente não era bom, tinha certa imoralidade no ambiente, entrou uma senhora com uma roupa muito simples, muito simples, como se tivesse saído, assim, de um trabalho que estava fazendo, arrumando a casa, coisa assim, um traje de trabalho, e entrou naquela festa. E ela tinha um véu, né, na cabeça, um pouco assim, que cobria um pouco do rosto, ela entrou com um chapéu, portanto, algumas décadas atrás mesmo, ainda, se usava chapéu, as senhoras usavam chapéu, que era um costume antigo, ela vai atravessando a festa, as pessoas começam a comentar, quem é essa senhora? Quem é ela que entrou dessa forma, aqui, com esse traje? Nós que estamos tão bem vestidos, nós que somos aqui, isso e aquilo, e foram vendo essa senhora que passou, né, por toda a festa, foi cruzando a festa, até que ela chega naquele casal ali, naqueles dois jovens, e se aproxima da jovem e diz, venha comigo, eu vou te levar embora. E então, a jovem olha para a mulher, que estava com aqueles trajes simples, e diz, quem é você? Eu não te conheço, o que você quer comigo? E a senhora diz, mas venha comigo, fulana, chamou pelo nome, fulana, venha comigo, eu não te conheço, quem é você? Por que você veio atrapalhar a minha festa? Vai embora daqui, eu não te conheço, não quero saber nada, você, olha, vestida desse jeito, ainda veio me atrapalhar a minha festa? E nessa hora, essa senhora tira o véu, e tirando o véu, ela tinha o rosto todo deformado, todo deformado, todo queimado, machucado, era um rosto horrível, e a jovem diz assim, o que é isso? Vejam, olha só que coisa horrível, e começa a chamar a atenção das pessoas da festa, olha que coisa horrível, que mulher horrível, que medonha, que feia, vocês não concordam, e todos começaram a dizer, que horror, essa mulher tentada aqui, está atrapalhando a nossa festa, vai embora, vai embora, dizia a jovem, nós não te queremos aqui, vai embora. Nessa hora, do rosto daquela senhora, todo deformado, algumas lágrimas vão manchando sua face, vão molhando sua face, e a mulher, deformada, olha bem aquela jovem, e diz para a jovem, para que todos ouçam, diz assim, que monstro, que monstro, referindo-se a jovem, chamando aquela jovem bem apençoada de monstro, que monstro, que monstro, e a mulher vai embora da festa, enquanto aquela jovem começa a dar gargalhadas, e os outros também dão gargalhadas, daquela senhora, que estava saindo, chorando, depois de ter sido tratada por aquela jovem, não vão deixar o fato no suspense, porque se não contar o fato completo, é capaz de colocarem mais de mil comentários aí, no programa, podem colocar comentários, apesar do padre contar o fato inteiro, coloque, tem gente que comenta pouco, o padre sempre lê, eu procurei, procuro responder alguns, e prometo que eu vou me, vou fazer um esforço para responder mais ainda, mas não deixem de escrever, compartilhar, colocar comentários, mandar para os outros, colocar o like, é importante isso para nós, assim, quanto mais nós compartilhamos, escrevemos comentários, mais nós podemos divulgar, através da internet, para outras pessoas que receberão, por causa dos comentários que fizemos, então eu vou contar para não deixar no suspense, sabem o que aconteceu? Essa senhora que estava com esse traje simples, que entrou na festa, que foi tratada daquela forma por aquela jovem, era a mãe da jovem, era a mãe da jovem, e a jovem, que tinha vergonha de ter a mãe daquela forma deformada, ainda mais com aquelas roupas simples, tratou mal sua mãe, disse que não a conhecia, deu gargalhada, chamou ela de horrível, e pediu que todos dessem gargalhada também, de sua mãe, todos fizeram isso, e a mãe saiu chorando, por que a mãe tinha o rosto tão deformado? Porque, ela morava num prédio, com o seu esposo, e com a filha, quando a filha era recém-nascida, era um bebê apenas, e houve um incêndio no prédio, e essa, na primeira reação instintiva, essa mulher saiu correndo, quando começou a pegar fogo a casa, o apartamento, saiu correndo, o esposo também, e quando os dois se deram conta, estavam do lado de fora, se deram conta que a criança ficou dentro, e a mãe, pelo instinto materno, disse, eu posso morrer junto, mas minha filha não vai morrer queimada, sem que eu esteja a seu lado. Minha mãe entra, de novo, no incêndio, vai passando por todas as partes do apartamento, já caindo, móveis, um perigo terrível, e ela começou a queimar-se, não só o rosto, mas outras partes do corpo também. Conseguiu chegar até onde estava a bebê, e tirou, ela tinha entrado com um tecido na cabeça, para proteger um pouco do fogo, ela tirou aquele tecido, envolveu a criança, e protegeu com outros tecidos que ela encontrou no local, para a criança não se queimar, segurou junto a si, a sua filha, e como o rosto da senhora estava desprotegido, conforme ela foi saindo, ela foi sendo queimada, enquanto ela protegia com todo o amor, com todo o afeto, o seu bebê, que mais tarde, chamaria ela de monstro. Ela que ficou com aquela fisionomia, toda queimada, o corpo com queimaduras, e realmente um corpo horrível, um rosto horrível, por amor materno. E aquela criança, não correspondeu ao amor de sua mãe, e teve coragem de fazer isso, com a sua mãe, em público. Você que me ouve, talvez esteja sentindo muita comoção, talvez até as lágrimas escorram de seu rosto, por perceber que em alguns momentos da vida, talvez não tenha tratado sua mãe como deveria. Não só isso. Pense comigo. Talvez você que me ouve, em alguns momentos de sua vida, não tenha tratado Nossa Senhora como deveria. Será que você não tratou mal a Nossa Senhora, em algum momento de sua vida? Será que você não rejeitou a Nossa Senhora, em algum momento de sua vida? Será que você não quis, que Nossa Senhora não estivesse no seu caminho? Mas Nossa Senhora, por mais que você tenha querido entrar no incêndio do mundo, e no incêndio do pecado, Nossa Senhora entrou nesse incêndio, e resgatou a tua alma. Meu amigo, minha amiga, como sacerdote eu digo, meu filho, minha filha. Tranquilidade e confiança. por mais que você tenha, em algum momento de sua vida, destratado a Nossa Senhora, Nossa Senhora te resgatou, te levou no colo, como ela levou o seu Jesus. E se hoje você está aí, suportando as provas da vida, rezando, ou então se hoje está ouvindo esse programa, apesar de estar ainda desviado pelas chamas desse mundo, hoje Nossa Senhora entra no incêndio, envolve essa criança que é você, porque ela quer te salvar do incêndio desse mundo. Pode ser que o fogo desse mundo, que atualmente é fogo de concupiscência, de pecado, de luxúria, de horror, esse fogo venha a ser, talvez, o fogo do céu que Deus mande para purificar a terra com seus castigos, como prometeu Nossa Senhora em Fátima, em 1917. Tranquilidade. Os castigos, Nossa Senhora prometeu que viriam, e realmente virão, porque se Nossa Senhora prometeu, ela não descumpriria a sua palavra. Entretanto, tenha confiança. Qualquer coisa que aconteça, Nossa Senhora estará ao seu lado, ela te colherá do fogo desse mundo, porque ela deseja a salvação de tua alma. Confiança nela, passo que passar nesse mundo, jamais se afastar de Nossa Senhora. Nossa Senhora diz uma canção latina, é Fons, diz assim, Maria Fons, Maria Pons, Maria Mons. Maria Fons, Maria é fonte de virtude e proteção, Maria Fons, Maria Mons, é um monte, um monte elevado de Deus, que nos leva à salvação eterna. Maria Fons, em latim, Maria Pons, é o último, Maria Pons, é ponte, ponte que nos faz passar, sobre todo, qualquer abismo. confiança em Nossa Senhora, ela vai te ajudar. E para te ajudar, inclusive, nessa situação, se Nossa Senhora prometeu castigos, e que viria o seu reino, eu quero lhe dar uma novidade, quero lhe dar um aviso, que poderá mudar sua vida. Nesta semana, que nós vamos entrar agora, estamos no domingo, a partir de amanhã, segunda-feira, o padre Tiago Geraldo, ele fará três programas, na TV Arautos, três programas, sobre profecias, e últimos tempos. não perca, segunda, quarta e sexta, dias 10, 12 e 14 de agosto, às sete e meia da noite, ao vivo. Prepare suas perguntas, vá lá para ouvir o que ele vai trazer, sobre La Salete, Fátima, sobre o Santos, São Luís Maria Igreja de Monfort, Apóstolo dos Últimos Tempos, tantas coisas ele trará, não perca. Compartilhe essa informação, já temos um videozinho, inclusive, no destaque da TV Arautos, se você não está pegando esse vídeo perdido na internet, clique lá na TV Arautos, se inscreva no nosso canal, claro, e é para continuar nos acompanhando, e assista a esse chamado do padre Tiago Geraldo, serão dias maravilhosos. E em seguida, terminando esses três dias do padre Tiago Geraldo, teremos uma programação intensa, a partir do domingo, dia 16, que chamaremos a Semana do Reino de Maria. Não perca, teremos o padre Ricardo Basso, o padre Alex, e muitas outras surpresas. que Nossa Senhora proteja, e envio agora a minha bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, e não se esqueça de se inscrever no canal, e ativar as notificações, para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente, e compartilhe com seus amigos. e compartilhe com seus amigos. O que é isso?